E aí DJ Digo Beat, avisa a concorrência que nós que entende do Mandelão, pô E aí concorrência, abaixa a cabeça e escuta seus filha da puta Nós vai mostrar como é que faz, caralho, no fote, pô O DJ Digo Beat é pica, o DJ Digo Beat é foda, tudo que lança vai pra favela e ele escuta balança na xota Vai balança xota, vai balança xota, vai sua piranha se joga louca de droga Vai balança xota, vai balança xota, vai sua piranha se joga louca de droga Vai balança xota, vai balança xota, vai sua piranha se joga louca de droga A novinha da quebrada, tem bom bucetão, todo baile que ela brota chega chamando atenção Ela vem, ela vem, ela vem, vem arrastando a buceta no chão Arrasta a buceta no paredão Arrasta o Digo Beat é mandelão Ela vem, ela vem, ela vem, vem arrastando a buceta no chão O DJ Digo Beat é pica, o DJ Digo Beat é foda, tudo que lança vai pra favela e ele escuta balança na xota Vai balança xota, vai balança xota, vai balança xota, vai sua piranha se joga louca de droga A novinha da quebrada, tem bom bucetão, todo baile que ela brota chega chamando atenção Ela vem, ela vem, ela vem, vem arrastando a buceta no chão Arrasta a buceta no paredão, arrasta o Digo Beat é mandelão Ela vem, ela vem, ela vem, vem arrastando a buceta no chão Ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem o Messade